O movimento formado por associações de proteção ambiental, lideranças, estudantes, moradores da região e voluntários, quer chamar a atenção para a construção de uma pequena central hidrelétrica no Rio Prata, próximo à Jusimeira. Segundo os integrantes do encontro, a obra deve reduzir significativamente o volume de água das cachoeiras, prejudicando diretamente o meio ambiente, além de acabar com o movimento financeiro e de turistas no município. As empresas, o capital, que explorar a natureza, trata a natureza como um objeto. E a Bíblia nos ensina que a natureza é quase uma pessoa. É interessante, os salmos lá, as ruas, as plantas, os animais, todo mundo louva a Deus. É quase uma pessoa e nós fazemos parte dessa natureza. E devemos cuidar, como imagens de Deus. O prejuízo é imenso, porque o município não tem arrecadação nenhuma com relação a isso aí. O fornecedor, o empreendedor, ele é o maior beneficiado. Por quê? Porque, tanto na questão do recolhimento de ICM, o município tem uma parcela, se tiver uma parcela mínima, que não vai representar nada para nós. Então, o empreendedor chega, tira o que é nosso, sem nenhuma responsabilidade. Então, eu não acredito que tenha valor para a comunidade uma construção dessa. E o grupo horarial, junto com a rede ambiental, está hoje aqui em Juscemeire, para poder apoiar esse movimento e poder, junto, fazer todos os trânsitos legais que for preciso para poder segurar essa cachoeira intacta, onde é um patrimônio onde todo mundo vem tomar banho. Inclusive, a gente de Rondonópolis, a gente vem tomar banho. É uma beleza, assim, que não tem nem palavras, porque é tão lindo. E as pessoas querendo destruir. Então, a gente não pode aceitar isso. A rede ambiental vai estar junto em todas as instâncias e nós vamos estar nessa luta. Autoridades políticas da região também participaram do fórum em defesa do meio ambiente. Há aproximadamente uns 40 dias, já houve aqui, nesse mesmo local, uma reunião CPI já tratando desse assunto, onde a CPI constatou, junto à SEMA, várias irregularidades. Só para você ter uma ideia, a PCH do Zé Fernandes, esta PCH, em documento, ela está para gerar um tanto de energia. Praticamente, está gerando o dobro. Era para ter inundado metade da área que foi inundada. Então, tudo foi feito dentro de fracatuas. E isto vem nos prejudicar, o nosso povo, a beleza que nós temos no município. Acabaram com o Rio São Lourenço, com a PCH do Zé Fernandes. Também destruíram as sete quedas, que é no distrito de São Lourenço e Fátima. E, por último, agora, estão querendo destruir a coisa mais bela que nós temos aqui, próximo à cidade, que é a Cachoeira do Prata. E isto, o povo de Jusmeira não aceita. No final do encontro, foi elaborado um documento para que o Ministério Público tome conhecimento e acompanhe todo o processo da obra. Esse documento, ele vai elencar o resultado de tudo que foi debatido, em cima das informações que nós temos, de todas as irregularidades que foram cometidas, do que não foi feito, você entendeu? E, acima de tudo, ele vai nos dar a oportunidade de ter o contraponto, de contrapor o investimento, de contrapor o capital. É um movimento popular que vai ter voz e vez através da justiça. E nós esperamos que o Ministério Público deixe de estar de costas para nós e venha de frente nos ajudar a combater esse empreendedor que quer destruir uma riqueza socioeconômica e cultural da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.